E aí pessoal, meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Terra Tech E no episódio de hoje pessoal, nós vamos mais uma vez reclamar de pessoas que fazem veículos malucos que casam lag no jogo E vamos fazer um bugre de combate da Venturi pessoal, ele é bem rápido, bem imóvel e bem destrutivo Vamos lá? E aí pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Terra Tech Antes da gente começar o nosso gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem Deixa o seu like, beleza pessoal? Deixa o seu joinha, não custa nada porque isso ajuda o canal, ajuda a gente a crescer a nossa comunidade E vocês dizem pra mim, Flávio, quando for ver as estatísticas Flávio, eu quero que você continue fazendo gameplay de Terra Tech Beleza pessoal? Então ó, eu já estava jogando aqui Nós encontramos o fabricador da Venturi, que é a única coisa que faltava E nós vamos fazer um bug de combate bem legal Porque a Venturi também tem lançadores de mísseis, certo? É o Avalanche Missile Launcher As vezes vamos fazer essa missão aqui de tomar essa base Eu estou recarregando as baterias aqui com os fabricadores Vamos tomar essa base aqui E os inimigos são bem grandinhos, a gente tem um caso muito certo lag no jogo, mas tudo bem Quando nós já estamos com bateria suficiente, nós podemos enfrentar eles, vamos lá Se bem que tem um bocado, mas tudo bem Ó, esses caras grandão assim Não servem pra nada, só porque minha bateria tá acabando Se afasta, Flávio Esses carros muito grandes, com muita peça, só servem pra fazer isso Dá esse lag desgraçado no jogo Não tô entendendo porque tá vindo esses veículos tão mal feitos Os veículos grandes é uma coisa, o veículo mal feito é outra, pessoal Isso daí é veículo mal feito Vai pra aí Isso dá um trabalho na hora da edição Isso dá um trabalho Vocês não tem ideia Agora, eu preciso destruir os pequenos e rápido Que é pra eu poder capturar a base Destruindo os pequenos, eu capturo a base Eu preciso fazer isso logo, porque senão a gente pode acabar perdendo o escudo Porque a base tem Mega Canon Perfeito, a base é nossa A bateria quase que não aguenta O que é isso? Estão vindo itens especiais agora nas quests Snezi, Fat Hat Se não faço a mínima ideia, deve ser brincadeira Bom, capturamos essa base Que aqui nós temos nessa base Nada demais, um monte de carregador É bom, precisamos de mais carregadores na nossa base Legal Mas no momento nós vamos desmontar essa base Tá vendo? Quando a coisa é mal feita, chega o jogo e fica levinho Depois que a gente tira ela Tá vendo? Então é exatamente isso que eu não gosto, pessoal Então já que nós já fizemos isso Vamos, já que concluímos essa missão Vamos lá pra base E vamos começar a produzir os itens que nós vamos precisar Para poder fazer o nosso pequeno bug de ataque Olha o tamanho Já deu lag no jogo Rapaz, que raiva, velho Olha o tamanho do carro que os caras fazem, velho Ah não, peraí Encheu o saco Encheu o saco Vamos tirar essa metralhadora daqui Não Chega Chega Pra mim já deu, pessoal Dá licença Nós vamos começar a brincar com mísseis agora Porque Isso não tá dando certo mais não Já encheu o saco Infelizmente Eles estão pedindo pra apelação A gente precisa destruir esses Esses caras Olha o tamanho do carro Olha a quantidade de arma que ele tem, pessoal Sério Isso é desnecessário Não precisa de um carro desse tamanho Isso é um veículo de jogador Perceba que ele tem o coletor de peças Ele tem o coletor de peças Isso é um veículo de jogador Bora Seja quem for, é horrível Porque não aguenta nada Porque meu veículo é muito menor Muito mais compacto Com menos peças Destruir ele todo É bom que eu pego mais peças da Hawkeye Porque tá muito mais difícil Ter peças da Hawkeye agora Porque elas são muito caras De serem produzidas, pessoal Demoram muito pra produzir Uma peça só Olha como o jogo fica lisinho Quando não tem nenhum veículo maluco Na sua frente Até chegando perto da base Não dá problema Já que a base tá toda suja Com um monte de peças em volta, viu? E Torre de defesa Bom Chegamos com o nosso fabricador Vamos colocar ele aqui Nosso veículo de produção Vem cá Pronto Nós vamos fabricar outro fabricador Nós temos que fazer outro Temos que ter dois Que a gente vai fabricar muito Mas muito lançador Esse lançador aqui, pessoal Venture Avalanche Launcher Esse é o que a gente tem que produzir O legal é que ele é uma torre Ou seja, ele vai apontar pro inimigo A gente não precisa ficar sempre de frente pro inimigo Como os nossos mísseis da Hawkeye Ou seja, a gente pode colocar Esses lançadores de mísseis Em um avião Porque mesmo que a gente passe pelo inimigo Ele vai virar e vai atirar De costas, por exemplo Então é muito legal Esses lançadores de mísseis Eles não tem tanto poder de fogo Tá? Porém, eles explodem no raio muito grande Tipo, o raio de explosão é muito grande E ele consegue, tipo Causar dano a peças dentro dos escudos Né? Porque faz com que o reparo A bolha verde trabalhe E ela gasta mais energia do que o escudo Ou seja, é mais proveitoso causar dano Do que atirar no escudo em si Então é aí que entra o benefício dos mísseis E do Megaton Cannon Eu dei uma compactada na base Vocês devem ter percebido Certo? Ela tava muito grande Eu dei uma ajustadazinha legal nela Ficou muito boa Mais um fabricador fabricado Pronto, vamos agora botar pra fabricar Avalanche Missile Vamos fazer vários Ó, as peças estão vindo CDI Termojet Isso aqui é de que tipo? De produção Eita Tem alta produção Tamanho exótico Ou seja, esse míssel é caro Pessoal, esse míssel não é brincadeira não A mesma coisa o da Hawkeye Vai demorar um pouquinho pra gente produzir esses mísseis Enquanto isso Enquanto ele demora pra gente produzir Vamos começar a montar O nosso bug Nada mais é do que um bugrezinho Um bugrezinho da Da Venturi Que ele vai ser o que? Um bugre bem rápido Certo? Ele vai ser bem veloz E a gente vai Ele vai ser basicamente de combate Certo? Então Vamos começar Aquele timelapse que vocês já conhecem Tchau 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 Pronto pessoal Meio que o bug está construído Nós só vamos esperar Que as outras peças fiquem prontas Certo? Que nada mais são do que Do que Os nossos lançadores de mísseis Certo? Perceba que ele é um bug Bem Bem Truncadinho Certo? Ele é feito pra ter grande poder de fogo Como vocês estão vendo E ele também Grande Ah tem que Inclusive Deve botar um radar Inclusive Grande velocidade também Pessoal Certo? Eu estou esperando Só as peças ficarem prontas Vou botar o radar aqui Assim embaixo Escondido Nós temos um velocímetro também Nós podemos saber A velocidade que ele está andando Sem turbo 70 milhas por hora Certo? Vamos ver com o turbo agora Ele vira bem rápido Como vocês estão vendo Vamos ver com o turbo Quase 100 milhas por hora Boa velocidade Inclusive dá pra fazer alguns girinhos Vamos enfrentar esse carrinho pequeno aqui Ou seja Já era Certo? Ele tem um bom poder de fogo E nós vamos ter muito mais Quando a gente colocar Os foguetes avalanches Que já estão sendo produzidos Nós já temos quanto? Nós já temos 4 foguetes avalanches Vamos começar a colocar eles então Vamos colocar aqui 1, 2, 3 Vou botar de lado também Não precisa de um jeito De colocar de lado melhor Porque isso aqui Não está bem posicionado Pronto pessoal Eu tive que tirar Algumas coisas de cima Para poder dar espaço Para os lançadores avalanches Como vocês podem ver São muitos mísseis Certo? Vamos aproximar aqui Ele é realmente um veículo poderoso Pessoal E se eu precisar virar rápido Como vocês estão vendo Eu só preciso ligar o turbo Já era Destruição total Destruição total pessoal A gente vem aqui Coleta as peças com ele A gente enfrentou Um veículo que tem Mega Canons Certo? Ou seja A gente tem que jogar seguro Com esse carro Porque ele não tem Muita bateria Inclusive ele consumiu Boa parte da bateria Só nesse combate De um inimigo pequeno Com o Mega Canons Certo? Mas o que ele ganha É justamente Na velocidade Meu Deus do céu O tamanho do inimigo ali É justamente Na velocidade Podem vir aqui Percebam Como eles podem Muito É muito Espaçado pessoal O lançamento É muito poder de fogo E a torre Aponta exatamente Para o inimigo Quem está atirando Só ficar aqui Olha a destruição Já matou um Só ficar aqui Eita Caiu bem em cima de mim O negócio Não dá melhor para cair não Vai desaparecer Que eu estou preso Sai daí Desviou Tome Ou seja É um bug de combate Bem rápido pessoal Muito rápido Mesmo muito legal Vamos fazer a conta aqui Vou pegar essas peças Todas aqui Que nós pegamos Ah É uma coisa aqui Legal Que sofreu atualização Pessoal Sabe o que é Você ficar preso Agora em algum lugar E não tiver como sair Você pode usar O raio de construção Para poder se mover Ele foi atualizado Recentemente Pode girar Ir para frente Para trás Está vendo Não é nada rápido A ponto de dar liberdade A você fazer besteira Tentar trapacear o jogo Por exemplo Mas é rápido o suficiente Para você poder se mover A ponto de sair do bug Por exemplo Vamos atacar mais uma linha Já era Já era então Esses lançadores de foguetes São muito legais Pessoal Muito legais Ó Vamos fazer outra demonstração Para vocês Vamos ali Chega perto desse inimigo Que é meio maluco Parece uma aranha Ó Os lançadores de foguetes Vão apontar para ele Estou apontando já Eu estou de lado Ó Já era meu irmão Tipo Eles não tem muito Poder de destruição Eles estão destruindo bem Esses carros Porque É Como é que eu posso dizer Para vocês Ele está destruindo bem Esses carros Porque nós Não Porque eles não tem escudo Certo Eles não tem escudo Os carros que nós estamos enfrentando Não tem escudo Então está fácil de destruir Ó inimigo que vem aqui Taca a bomba nele Minhas torres Todos os carros atacando ele Coitado Já era E Como eu falei para vocês A cadência de tira é muito grande Ela tira bastante Esse lançador O que é muito legal A gente vem aqui Recarrega rapidinho as baterias Inclusive a gente conseguiu Mais carregadores O que é bom Para a gente carregar Mais rápido A nossa base Vamos sair em busca De algum inimigo grande Agora Para a gente testar Nossa Invenção Ó O bom é que ele é bem rápido Pessoal Ele é tão rápido Que as vezes ele chega A flutuar um pouquinho Acabou o combustível Olha como esse veículo é rápido Pessoal Em qualquer terreno Seja montanhoso Seja em Em Seja em Está vendo Em terreno Não muito estável Está vendo Ou seja Ou seja Não importa muito Pessoal Não precisa ser um carro Gigantão Basta ser um carro Que tenha a capacidade De se mover Que seja bem feito Não precisa ser Exagerado Exagerado em terra Até que não funciona Ele tem que ter Uma função específica Ele tem que ter Um funcionamento Se não tiver Não vale nada É só um Peso de papel gigante Ó Ele dá alto salto Se um inimigo está indo aqui Ah Um desses inimigos Bugados Para variar Não me faz um bloco Gigante Voador Vai para aí Não serve para nada Primeiro porque Ele nem consegue Atrar em mim direito Mesmo eu estando No raio de tiro dele Ele não acerta um tiro Eu estou parado E ele está errando A maioria dos tiros Enquanto eu Estou acertando A maioria dos tiros Destruindo ele Perceba como Os meus mísseis Eles atravessam o escudo Eles estão destruindo As peças Mesmo protegido Ou seja Esse inimigo Não vai durar Com o caminho Se aproxima de mim Mais uma vez Ele faz o jogo Travar Está vendo Olha como ele é por dentro Nossos escudos Estão amarelos ainda O inimigo está perdendo Peça Vou empurrar ele Direção A minha base Se eu não destruir ele Antes O bom é que eu posso Andar de lado Assim Os dois inimigos Nos atacando Mas nós temos O poder da velocidade Do lado Só atacando O míssele lateral Esse aqui Não vai aguentar Nada Já era Tchau Você Atirei míssel Para trás Vocês viram Então esse é o legal Desses lançadores De míssel Pessoal Bora Vai embora Já deu Para você Acabou Acabou o escudo Já era Acabou o escudo Já era Amigão Agora é só Explodir Ai 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 Está vendo aí Pessoal Então é isso Esse é o bug De combate Da Venturi Certo pessoal Espero que vocês Tenham gostado Certo Valeu E até a próxima Então é isso pessoal Espero que tenham gostado De mais um gameplay De TerraTech Se você gostou Você já sabe Deixa aquele like Não gostou Pode dar o dislike Mas comente Eu preciso da sua opinião Para poder melhorar Este canal Cada vez mais Beleza pessoal Então mais uma vez Agradeça sua visita Assista aqui em cima O episódio detalhe De TerraTech Se você não assistiu Passa o mouse Aqui no meu rosto Inscreva-se no canal Pois ajuda a gente A crescer A nossa comunidade Valeu E até a próxima